Olá, pessoal! Agora vamos ler capítulos 9, 10, 11 e 12, ok? Agora vamos ler. Hoje é quinta-feira. Diana e os filhos não estão se sentindo. Então, a Diana e as crianças, elas não estão passeando pela cidade, ok? Não estão fazendo passeios turísticos, que é essa palavra aí, sightseeing. Então, eles estão comprando, ok? Estão no Harrods agora. Então, essa é uma grande loja, né? Essa é uma loja muito grande, diz a Nádia. Então, elas estão lá no Harrods. Harrods é uma loja de departamentos muito grande. Então, o Harrods é uma loja de departamentos muito grande e muito famosa, tá? Que vende várias coisas, acessórios, enfim, joias e tal, relógios, lá em Londres. They sell everything here. Many tourists visit Harrods too. Então, they sell, eles vendem, né? Eles vendem tudo aqui. Muitos turistas visitam Harrods também. They buy souvenirs. Então, eles compram aí, lembrancinhas, né? This dress is very nice, says Lisa. I like it very much. Esse vestido é muito legal. Eu gosto muito dele, ok? Então, eles estão lá procurando as lembranças. Ela acha um vestido. You can try it on. Isso é uma expressão, tá? Que é experimentar. Literalmente, aqui está escrito tentar, né? Try é o verbo tentar. Mas, quando você quiser falar para a professora experimentar uma roupa também, né? Você pode falar try. You can try it on. Você pode experimentar essa roupa, ok? Says an assistant. Então, diz o assistente. The fitting rooms are over there. Fitting rooms, né? Fitting rooms. Eles são os provadores, ok? Thank you, says Lisa. All the children are busy. Todas as crianças estão ocupadas. They are buying a lot of things. Eles estão comprando muitas coisas. As crianças não estão comprando agora. They are relaxing. Eles estão relaxando. They are in the Harrods coffee bar. Eles estão lá no bar, né? De café. Na verdade, não é bar de café, né, gente? É o lugar onde vende café, ok? É do Harrods. Que é essa loja de departamento em Londres. They are drinking orange juice. Eles estão bebendo suco de laranja. They are tired, but happy. Estão cansados, mas felizes. Diana is having a cup of tea. Diana está bebendo um copo de café, ok? Well, children, do you like Harrods? She asks. Então, crianças, vocês gostaram do Harrods? It's a wonderful store, says Nadia. É uma loja maravilhosa, diz a Nadia. Oh yes, says Lisa. You can buy fantastic things here. You've got a lovely new dress. Sim, sim, diz a Lisa. Você pode comprar coisas fantásticas aqui. Eu comprei a lovely new dress. Então, um vestido, né, amável. Um novo vestido, que é amável. Então, ela adorou o vestido dela. Que está aqui, ó. Está mostrando. Eu tenho uma camiseta legal, diz o Sérgio. That's beautiful, says Diana. And it has got the British flag on it. Está muito linda, né? E também tem a bandeira britânica nela. Look at my souvenir cup, says Nadia. It has got the flag too. Então, olha aqui, ó. Minha lembrancinha que eu comprei, né? A minha xícara. Cup é xícara, ok? Aqui é a minha xícara de lembrancinha que eu comprei, né? E tem a bandeira também. All the children are happy. They have a lot of nice things. Of nice things. Então, all the children are happy. Todas as crianças estão felizes. They have a lot of nice things. Eles têm muitas coisas legais. Vamos agora ao chapter 10. E agora as crianças vão lá. E vai falar a hora, ok? It is half past seven on Friday evening. It is half past seven on Friday evening. Então, ó. São sete e meia, ok? Meio passado da sete. São sete e meia. Half past seven on Friday evening. Uma noite de sexta-feira. The children are in front of the hotel. As crianças estão na frente do hotel. They are waiting for Diana. A taxi stops and Diana gets out. Elas estão esperando pela Diana. Um táxi para lá e a Diana sai. Nota aqui o get, né? Esse verbo que aparece toda hora, que significa um milhão de coisas, né? Dependendo com qual palavra ele esteja associado. Então, get out é sair, né? Diana gets out. E a Diana sai. Olá, crianças, ela diz. Eu tenho uma surpresa para vocês. Great, says Sérgio. I love surprises. Então, Sérgio disse, ótimo! Eu amo surpresas. Well, answers Diana. The taxis are here. Let's go. Bom, os taxis estão aqui. Vamos lá. But where are we going? Asks Lars. Mas para onde estamos indo? Pergunta o Lars. We are going to the theater. Answers Diana. I have got tickets for a musical. Então, estamos indo para o teatro, diz a Diana. E ela diz que comprou, né? É tickets, ingressos, para o musical, ok? Juha, says Lisa. I love the theater. Então, a Lisa aí comemorou. Disse que ia no teatro. Now Diana... Opa! Now Diana and the children are at the theater. Agora, Diana e as crianças estão no teatro. The theater is very beautiful. And it is full of people. O teatro é muito bonito. Está cheio de pessoas. They are all watching the stage. The curtain is going down. The first part is over. Então, eles estão olhando, né? Olhando aí o palco. Stage é o palco. Estão olhando para o palco. Curtain is going down. A cortina, né? Do teatro está se abaixando. Está se fechando. Porque a primeira parte is over. Acabou. I love the music, says Nadia. Eu amo a música. It is a very popular show, says Diana. The theater is full every night. É um show muito popular, diz a Diana. O teatro fica cheio, né? Todas as noites. O teatro está cheio todas as noites. The actors are excellent, says Lars. They sing and dance beautifully. Os atores são excelentes, diz o Lars. Eles cantam e dançam lindamente. I like the costumes, says one girl. They are fantastic. They are all enjoying the show. Eu gosto das roupas, dos figurinos, ok? Costumes. São os figurinos, diz uma garota. São fantásticos. Todos eles, né? Estão enjoying, aproveitando o show. Lisa is quiet. I haven't got my camera, she is thinking. I can't take a picture. Mas a Lisa está quiet, está quieta. Porque ela não tem a câmera dela, né? Eu não tenho minha câmera. Ela está pensando. Eu não posso tirar uma foto. Ela está triste por isso. Está vendo uma coisa bem bonita, não consegue tirar uma foto. Porque perdeu a câmera dela. Chapter 11. It is Saturday morning and the children are visiting London Zoo. Então, Saturday morning. É manhã de sábado e as crianças estão visitando lá o zoológico, ok? Zoo. They are in the reptile house now. Estão na casa dos reptiles agora, ok? Here you can see a snake, uma cobra, an alligator, ok? Um jacaré. There are lots of crocodiles, alligators and snakes. A man is showing them some snakes. There are lots of. Isso significa assim, há muitos, ok? There are é o verbo há de haver, ok? There is e there are. There is singular, there are plural. Então, há muitos crocodilos, jacarés e cobras. Um homem está mostrando para eles, né? Algumas cobras. Ah, screams, Sérgio. Sérgio não gostou muito não da cobra. I'm afraid of snakes. Are they poisonous? He asks the man. Então, I'm afraid of snakes. Eu tenho medo de cobras. Are they poisonous? Elas são venenosas? Ele pergunta. No, these snakes are not poisonous, answers the man. Não, essas cobras não são venenosas, responde o homem. I'm not afraid, says Nádia. They're beautiful. I like this green snake. A outra, né? A Nádia está super adorando, colocando a mão lá na cobra, gente. Então, eu não estou com medo. Elas são muito bonitas, né? Eu gostei. Eu gosto dessa cobra verde. Touch it, says the man. Do not be afraid. It's not dangerous. Então, toque, diz o homem. Do not be afraid. Não fique com medo. Não é perigoso. It's not dangerous. Some people have got pet snakes, says Diana. A Diana diz que algumas pessoas têm, ó, cobras, né? Como animais de estimação. Pet é animal de estimação. I don't want a pet snake, says Sergio. I love my pet dog spot. Então, eu não quero uma cobra, né? Como um animal, um pet. Diz o Sergio. Eu amo meu animal de estimação, que é um cachorro, né? Que se chama spot. Agora, a Diana e as crianças vão para outro lugar, né? Now, Diana and the children are in another part of the zoo. Estão em outra parte aí do zoológico. Diana is showing the animals to the children. Diana está mostrando os animais para as crianças. Vocês podem ver cangurus, né? Da Austrália, tigres da Índia, elefantes da África e muito mais. Ela diz. Então, eu amo monkeys, macacos, diz a Lisa. Olha, aquele bebezinho macaco está comendo uma banana. Ele parece ser muito fofo. Então, ela está aqui, a Lisa, olhando esse macaco. Então, uma garota gritou. Ai! That big monkey is not cute at all, says Lars. It is throwing nuts at her. Então, esse aqui, ó. That big monkey. Esse grande macaco aqui, ó. Ele não é fofinho, não, viu? Not cute at all. Ele não é fofinho mesmo, diz o Lars. Então, está jogando algumas sementes aí nela, né? Castanhas. Também podem ser as nuts, ok? Throw é o verbo jogar, certo? As crianças estão dando risada, né? Mas uma garota não está dando risada, né? Ela parece. She looks, né? Looks, pode ser também. Look, pode ser também o verbo parecer, tá? She looks, alguma coisa. He looks, alguma coisa. She looks happy. Ela parece triste. What's wrong? Asks Diana. É essa cena aqui, ó. O que tem errado, né? Diz a Diana. Tomorrow is our last day in London, answers the girl. Amanhã é nosso último dia em Londres, diz a garota. You mustn't be sad, says Diana. The final is tomorrow. That is exciting too. Você não deveria estar triste. Onde que está o não? Aqui, ó. Not. Must not. Só que abreviado. Mustn't. You mustn't be sad. The final is tomorrow. Afinal é amanhã, né? E isso é empolgante também. Você deveria estar animada porque afinal é amanhã. E, chapter 12, the last one, o último. Today is Sunday. Então, hoje é domingo. It's the children's last day in London. Então, é o último dia das crianças em Londres. They are in the hotel for the final of the competition. Eles estão no hotel para o final da competição. They are all very excited. The judge is speaking. Eles todos estão muito animados. Os juízes estão falando. All your stories are very good, he says. There is a small prize for everybody. The first prize is this wonderful camera. Todas as suas histórias são muito boas, né? Eles foram para Londres justamente pelo campeonato aí de short stories, né? De contos, né? Histórias pequenas, histórias curtas. There is a small prize for everybody. Então, tem um pequeno prize. Tem um pequeno prêmio aí para cada um. E o primeiro prêmio é essa maravilhosa câmera. Então, todas as crianças, né? As crianças estão todas segurando. Holding. Hold é o verbo segurar. Segurando seus. There. Holding their breath. Segurando suas espirações, ok? Todo mundo segurando o ar aí, apreensivo. And the winner is Lissa, says the judge. E a vencedora foi a Lissa aí, gente. The children clap. O que é clap? Ok? Batam palmas. As crianças batem palmas. Lissa is very excited. A Lissa está muito animada. Well done, Lissa, says Diana. Muito bem, Lissa, diz a Diana. Wow, says Lissa. Thank you very much. I'm very happy. This is a fantastic camera. Now I can take pictures again. Muito obrigada. I'm very happy. Estou muito feliz. Essa é uma câmera fantástica. Agora eu posso tirar fotos de novo. E aí, a última cena. Now the children are at Heathrow Airport. As crianças estão lá no aeroporto de novo, né? Voltar para casa. They must catch their airplanes. Eles devem pegar seus aviões. Diana is saying goodbye to them. Diana está dando tchau para eles. I hope you enjoyed your trip, says Diana. Eu espero que você tenha aproveitado a viagem. Eu espero que vocês, né? Tenham aproveitado a viagem. Esse verbo enjoy pode ser aproveitar, né? Quando assim você realmente passa por alguma coisa e você gosta, né? Então, você enjoyed aquela coisa, ok? Então, they enjoyed, eles aproveitaram muito, gostaram muito, ok? Diz a Diana. Trip é viagem. Tem o verbo travel, que é viajar. Mas aí tem o verbo... Opa! O verbo travel é viajar, né? E aí, se eu quiser dizer viagem, é trip, ok? The children nod. Então, as crianças acenam para ela, tá? Nod. As crianças acenam. Elas estão muito felizes. They all liked London very much. Todas elas gostaram muito de Londres. But they are also sad because their trip is over. Mas eles também estão tristes, né? Também estão tristes porque sua viagem acabou, ok? Is over. Quando alguma coisa is over, acabou. They are waving goodbye to Diana. Então, eles estão aí, ó, dando tchau, tá? E acenando para ela. Diana is waving to them, too. E a Diana está acenando para eles também. Lisa is now on the plane. A Lisa está no avião agora. She's sitting next to the window. Next to the window. Quer dizer que ela está no assento da janela, ok? Perto da janela. The plane is taking off. O avião está subindo, né? Está indo embora. Lisa quickly. A Lisa rapidamente, tá? Quick é rápido. Quickly. Rapidamente. Takes her last picture of London with her new camera. Então, ela rapidamente tira a última foto dela de Londres com sua nova câmera. She's thinking goodbye everybody. Goodbye London. Ela está pensando. Adeus, todo mundo. Adeus, Londres. Adeus. So I'll try to go. Let me place my mouse back here. Okay. I'm going to sit on my daily bed. Obrigado.